Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu tiro te encontrar é sequência de um óbviozinho Quem tá no toque é ele, o que você vai buscar Quando eu tiro te encontrar é sequência de um óbviozinho Quem tá no toque é ele, Didi Nescau A impressão é copiar não, só pede o projeto Correndo na sua casa com você sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixou Eu faço coisinho com amor e carinho Nós dois vamos escolher Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu tiro te encontrar é sequência de um óbviozinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu tiro te encontrar é sequência de um óbviozinho Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Didi Nescau Ai, precisa copiar não, só pede o projeto Eu fui eu em um óbviozinho Eu fui eu em um óbviozinho Eu fui eu em um óbviozinho Legenda Adriana Zanotto